oi Jesus Pó vai lá e voltem a gravar porque hoje a gente vai arrumar um lixão viu porque joga essa vida gente no vídeo de hoje gente a gente vai arrumar uma bagunça do meu quarto tipo assim, se eu pudesse reduzir em duas palavras como está meu quarto eu reduzi uma palavra um lixão gente olha isso olha isso Alguém precisa Gente, tá muito bagunçado Tipo, muito bagunçado Muito Mas eu vou arrumar um show com vocês Não esquece de deixar aqui muito like Se inscrever no canal E me seguir nas redes sociais Que está tudo aqui embaixo E sair vídeo Vai começar a sair quase todos os dias 18 horas Não perde nada Beleza? Vou virar a câmera Vou mostrar mais o lixo Gente, o estado que tá Isso aqui Desculpa a qualidade da câmera Olha o estado Deixa eu limpar essa câmera Parece que a câmera tá limpa Olha isso Não, aqui em cima tem que estar arrumado Mas isso aqui, ó É, né? Agora não dá Essa bagunça Eu tenho uma boa justificativa Porque lá em cima Numa guarda-roupa Antes era cheia de coisa da minha irmã Mas agora ela tá embora Então tirou tudo Tira de cima Olha como tá limpo Aí eu baguncei tudo Numa guarda-roupa Não sei porquê, né? Mas baguncei Olha que a versão Tá aqui tão bonita Olha isso Tá bagunçado Podia botar outro negócio ali Mas vai arrumar Olha que a versão Já tá do meu quarto Já porque Quando tá bagunça A gente vai ficar bonito, né? Bora arrumar Gente, eu vou começar Porque aqui tem roupa pra doar Vou separar as de qualquer pra doar Aqui foi um fone, gente Que eu comprei, ó Pra gravar pra vocês, ó Não tô usando Não tô usando porque só vou usar no podcast Olha lá Gente, eu não sei onde tá o meu fone Deve estar aqui nessa bagunça Ring light Bora lá Arrumar aqui, meus vizinhos Bora lá Por enquanto bota tudo em cima da cana, hein? E, gente, aqui no quarto vai botar grade Então vai ficar mais seguro pra gravar pra vocês Um grade Legal, bora lá Gente, ainda nem tirei tudo do meu guarda-roupa Porque essa parte aqui é minha Essas quatro portas Eu fiz o meu irmão Aí, ó Olha o quante coisa que eu já tenho aqui Meu Deus Doou um bocado de coisa Já tirei Já tirei as coisas dessa parte Agora eu vou passar um paninho Pra o quê? Pra limpar Trouxe um paninho com água Pra limpar dentro, tal, etc Aqui, gente, eu quero fazer o seletório Aqui eu quero botar o banquinho Fazer o último seletório Aqui vem as coisas de De me arrumar Coisas que eu não uso Coisas que eu não uso Esse graveta cheio É isso Tá bom Vou dar a roupa Com o que saiu Apenas passei por dentro do pano Pra ficar cheirosinho Agora eu vou passar aqui fora Depois eu arrumo essa parte Bora passar aqui fora Já arrumei aqui de acessórios Mas ainda tem mais coisas Tem mais o quê? Tem mais pente Tem mais relógio Mais carteira Mais perfume Mais hidratante Aí é aqui Já arrumei essa gaveta Mas também tem mais coisas aqui dentro Então Já vem metade De caminho Bora agora pro resto Tchau Tcharam Gente, arrumei lá Arrumei cá Arrumei cá E arrumei lá E as gavetas Arrumei cá Aqui, né Foi pela graça de Deus Eu ganhei meus brinquedos Muitos Por isso tá assim Que eu não consigo organizar Porque tem muito Se você quer ver Todos meus brinquedos Pede um vídeo Gente, arrumei muita coisa Mas até que fico Isso eu vou deixar esse vídeo Pra ficar tudo acabado Ainda tem coisa aqui Que eu vou arrumar Então, tchau 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 Tchau